Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortácio e falando aqui diretamente de canal quebrada, saí de Jericoacoara hoje depois de passar 3 dias lá e eu quero te trazer um insight, uma tendência que eu venho percebendo, não é uma tendência, na verdade é um comportamento que eu venho percebendo lá fora, participo de várias listas de e-mails e eu venho percebendo uma alta frequência de contatos e isso me faz pensar o quão importante a gente talvez simplesmente para ter mais resultado aumentar o número de contatos que você faz com o teu prospecto, como você pode fazer isso no e-mail, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, é simplesmente enviar mais e-mails e alguns vão reclamar, alguns vão querer sair daí da lista, outros simplesmente não, mas as suas chances de efetivar, de fato gerar mais contato e efetivar alguma venda ou algo do tipo que você esteja fazendo pode aumentar bastante, então lá fora eu vejo isso muito comum, às vezes eu recebo aí do Mike Filsen por exemplo, eu recebo 2, 3, 4 e-mails no dia, Frank Kern consistentemente enviando e-mails, enfim entre vários outros marqueteiros aí, marketing, digital marketing que eles chamam lá fora, marketing online aí fazendo esses contatos frequentes, mais frequentes, então esse é o insight que eu queria deixar hoje para você, é algo que eu tenho visto lá fora, acho que é válido você testar e quem sabe, eu fiz isso, então estou falando na hora que eu fiz, eu fiz isso e vi maiores resultados, se você não acompanha meus relatórios de ganho lá no blog, veja, aquilo ali é fruto, inclusive pode até ser o assunto do vídeo amanhã, o resultado maior, o maior número de resultado lá, você vai vendo todo mês aumentando, é justamente por conta de mais contatos com os leads que entram dentro da base, beleza? E quem sabe a gente também pode falar mais do funil que eu estou fazendo, que eu faço e tal nos próximos vídeos, então não esquece de assinar, se você não assinou ainda, deixa aqui um comentário aqui abaixo, se você fica com alguma dúvida, alguma coisa do tipo, e a gente, ah não estou gravando de uma outra câmera aqui também, não sei se você percebeu a qualidade diferente que a nossa outra foi dar um mergulho e acontece que infelizmente aí ela não está funcionando 100%, mas ela está funcionando ainda, mas vamos ver, e agora estou com uma outra aqui, uma Sony que a gente está usando também, que é a, ah, what is this câmera, né, marca, vou colocar o link aqui na descrição, se você ficar interessado em saber, um grande abraço para você e falou!